A visita é para conhecer um pouco mais o trabalho e as equipes por trás de toda a programação que diariamente chega ao telespectador. Josef Dana e Paulo Moura atuam na comunicação da Campus Party, uma grande feira tecnológica com vasto conteúdo voltado à inovação. O motivo da visita tem um significado. Pela primeira vez, Rondônia será palco de um evento como este. E é claro que a SIC TV estará presente para fazer a cobertura. São mais de 300 horas de programação, mais ou menos 300 palestrantes brasileiros, internacionais, uma série de workshops, alguns mais técnicos, outros nem tanto, hackathons de temas variados. Vários talentos no ramo da tecnologia, empreendedorismo e robótica são descobertos no evento. A Campus Party vai de 1º a 5 de agosto, com 24 horas de programação para todos os públicos.